Após você preencher tudo isso daí, você pode comprar suas criptomoedas ou tem a opção de aumentar limites, né? Que é o que eu aconselho, né? E é o que se deve ser feito. Ou seja, é necessário você enviar todas as documentações suas, todas as suas documentações aí, tá? Ou seja, você vai escolher uma identidade, um passaporte ou uma carteira de motorista, dá sequência e enviar a foto da frente e de trás para que seja feita essa identificação, tá ok? Feito isso, você vem para essa parte intermediária. O que é isso? Isso te dá limites maiores, tanto de saque, tá? Você pode sacar até 100 viticões por dia. Então, você realizou a identificação básica e aí você vai dar sequência para a verificação intermediária, que é por aqui. Aqui, a avançada já é para traders baleia, tá? São para baleias aí. Então, eu aconselho você trabalhar com esses pré-requisitos aí e dar sequência na sua configuração, beleza? Fica a critério aí dessas verificações, é necessário enviar tudo, tá? Quanto mais verificações você enviar, melhor é, beleza? Até a próxima videoaula aí, tchau, tchau.